Música Alô galera do TutoTube Vou fazer um videozinho diferente hoje, cara Já até programei o que eu vou fazer Se liga só, vira na página Bom, então, eu vou dar uma entrada aqui no Agulhas 9 Pra ver o que tá pegando Cadê o Agulhas 9? Aqui Vou entrar na Agulhas 9 Vou tentar entrar em uma sala de FF aqui Ou de EFB, eu acho que nem existe mais EFB, né, cara Vou entrar aqui, ó O de mais por cento que tem, 180% UCH Madara Então vou entrar nesse TS aí HS.TS3MG.com Vamos dar uma olhada aí HS.TS3MG.com Ah, se bem que tem pouca gente ali, né Vou entrar onde tem mais gente FF de pobre, sem a 000 FF de pobre Tráfico Free TSPW Vamos ver um que esteja cheio Pô, os FF de hoje em dia tá vazio, cara Olha isso Garra de VIP Acho que vai ser esse tráfico aqui Tráfico.free.ts.pw Tráfico.... Já entrado já não, né Tráfico.free.ts.pw Tráfico.free.free.ts.pw Vou entrar nesse TS aí Alô Cadê? Tô sem voz, mano Aí, que mancada Tô sem voz Eu não adiciono mais ninguém Logo de FF, não puxo Ai, acho nada Cinco e meia Senha, mano Vou nem olhar até Senão vai bugar aqui Porque tá bugando Mas deixa eu ver aqui Que cara aqui aí, mano FF 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 Alô, meu parceiro Suave, cara Suave Ah, pouco é, mano O cara conhece minha voz Não dá nem pra brincar com vocês, cara Cinco e meia Cinco e meia Senha Calma aí, vou entrar na salinha aí Só 36 e sem a 5 e meia Duas vagas Duas vagas Duas vagas Duas vagas Duas vagas Ih, não tem vaga aqui não Qual é a sala mesmo? 36 Ah, tá Aqui, eu cheguei Não, no VIP não, mano Pô, sou no VIP, cara Posso jogar também? Se no VIP, tá maluco? Ah, mas ele Ah, como que tu conseguiu colocar esse nome, cara? Ah, como é que eu consegui colocar? Como assim? Como é que eu consegui colocar? Ah, cara Como assim? Deixa eu botar a VIP aqui, calma aí Mas, ó Nada de fazer FF agora e a gente vai meter bala, hein? Só uma salinha metendo bala Pode ser? Cês querem ficar bonito no vídeo? É YouTube, cara É YouTube, cara Eu sou YouTube o que, cara? Como assim? Vou meter VIP nessa porra É Vou tacar VIP, ó Cucre VIP aqui, ó Essa porra aqui todinha A Fifi vai cantar, hein? Só fala logo A Fifi vai cantar, hein? Cai pra dentro, então Cadê a RPK, porra? Cadê a RPK, porra? Não tem arma branca que só tem? 3, cara Aí dá RD, aí dá RD Calma aí que eu tô botando VIP Toma aí, cara Se quiser, a gente toma aí Tá trulando, cara Opa, tem mais uma VIP aqui escondida Que eu tô vendo Cadê? Mais uma Cucre Aqui, é Uma vaga, só 36 aí 5,6 User disconnection do seu canal Vamo aí Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui Que eu quero ouvir o barulho do Final Hall Mandar um alô pra galera que tá aqui na sala, ó BH, Belsão CRC, Breno Forfã, Mago LN, Cabelão Põe Luan, ó O Luan, mano O Luan tá no FF Ai, vou explanar pro CS do Crossfire BR MTzão Prog Monstro, ó Monstro aí, ó O dono da sala aí Esse é o cara, hein? Vou pegar na Fifi Caralho Ahn AST Snow INV Japa G4F Play Boyzim É boot, é boot Sr. Zeus Cross Mod Review Não conheço esse icone aí RBTTTTTTSZ Tô com quantas VIPs? Só isso Cadê o GL? Sobe pro GL Sobe pro GL Da Invict Da Invict Aí sim, dá Invict Bora, 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 bora Partiu Cadê galera? Dá pronta aí, vambora Partiu Dá balinha, dá balinha Tem a 56 Calma Calma, deixa eu salvar mais um Fifi no Vale Tu vai ver Não dá pra colocar mais VIP, cara Só tem muita VIP repetida E qual que é o DAW que compra VIP repetida? Tu, né? Ah, quem disse que a gente compra aqui, cara? Que a gente não compra nada não, cara Você é hobby, então? Ele não sabe o que que é mod review, gente Meu Deus Tem mesmo não Ah não Ah não, esse mapa aqui não dá pra jogar Só dá pra pegar essas arminhas do chão, né? É, cara Shotgun Só 12 Ah Ah Beleza Só porque eu não sei jogar de 12 E põe Luan vai se dar bem aí, ó Conhece o mapa de cabeça pra baixo Ah Luan, aqui não tem sniper pra tu não, safado Ah Só 36 Senha 5,6 Começa assim mesmo, mano Alô MTzão, tá nessa? Ah Só que tá mostrado essa fraga Ahn Entendi O Raikkonen tá aqui, cara Chegou agora da escola Um salve pra eu Haha, moleque Cadê, cara? Esse infeliz que não chega? Quem que tá vindo, hein? Ninguém Tamo esperando Caraaaai, mané Ah, e tá pobrão de FF hoje em dia, hein, cara Fui olhar ali, porra Tem até FF pra pobre, mano Sem... Sem VIP fazendo FF É? Eu vi essa sala Gente 30% nada Ninguém Na sala ninguém tem VIP Pô, existe 30% hoje em dia, gente? Existe Com essas promoções aí que a Z8 faz de comprar uma VIP e leva outra por 50% Tem gente com 30% ainda, meu Deus É... É... Não, cara Mas a gente vai jogar, cara Só uma salinha só, porra Depois bota pra ralar O negócio é o seguinte, eu vou ativar o modo God aqui e ninguém vai conseguir me matar Nem adianta atirar em mim Quero entrar na sala, GR começa Quem mais, né, GR começa, mano? Bora cair pra dentro Só uma salinha, porra Tô gravando aqui pra galera aqui, ó Não, 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 cara Ih, já foi Fire in the hole Para, cara De jogar o bagulho, mano Não é zoar não, cara Uma salinha só, porra Tô gravando aqui, cara Não, não, cara O cara não quer não, velho Como assim não quer, cara? Para de sair aí, viu Porra, velho Caralho Caralho, mano Cara bobão, velho É só uma sala só, cara De cheiro de ser moça, cara Não, é FF, cara Eita Mas não é FF Isso não é vida não, cara É só uma salinha só, porra É, cara E daí, que ele é o youtuber É por isso que ele tá trelando nós Gente, é só uma salinha, vocês não vão morrer por causa disso, não, cara Meu pau, nossa boca Tá ligado, e, 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 e crônico já que ele tá me lendo A multikill rolando aí, ó É, é o Martínez Vá lá É o Martínez Agora corre Aí Sabe pro Pro Mac Lucco SP Caralho, dados móveis Homem Só galera, animadona aí no... Na base Termina aqui, já vou renderizar o vídeo já, cara Aí tu me passa o link do teu canal aqui Suave Ok, vamos fazer isso Ai, 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 ai Foi um... Caraca, cara Meu Deus, mano Foi um... Pode banir isso, cara, mano Ok, vamos fazer isso Vai ficar feio o vídeo, cara, se fizer isso, cara Além de fazer FF ainda chorar um pouco, olha... Vem lá Toma, vamos lá Toma, vamos lá É o trabalho Ih... Tive errado aí Ih, caralho, tá com a arma, fodeu Pô, monstro tá chateado, fica assim não, cara Solta um monstro que tem que ter dentro de você, cara Manda um bi aí, cara Vou botar essa droga que tá no ataque Minha nota boladão, mané Eu tô é, cara Toma no cu Aí, galera, depois compartilha no Facebook e marca ele lá, mano Vai gerar o Zá também O cara tá boladão, mané Aí, vai tomar no cu, mano Suf, filha da puta Sai daqui, caralho Tá de onde, cara? Tá de São Paulo? Vem, mano Boa, moleque Tá de onde, monstro? São Paulo, Baixada Aí, sim Tu foi pro BRMA? BRMA, não É... Max 5, o evento do Crossfire Pô, perdeu, mano Show de bola Pô, tinha mil lá dentro do evento Foram mais uns mil cabeças lá pra poder entrar, mano Tá muita gente Lá ficou pequeno Caralho Eu saí do Rio de Janeiro pra ir pra lá, cara Foi eu, G2 patrão Um monte de gente Caralho Tá bichão mesmo, hein Sempre que tiver evento assim, eu vou Agora que você for e eu for, rapaz, chegar lá, você vai ver o que é a porrada Vai largar de barriga Vou largar a porrada mesmo Você só não pode dar facada, hein, cara Vai ser soquinho Vai ser soquinho Pô, maluco de marreta biônica, cara Bota uma facinha decente aí, mano Ai, ai Vai tomar nas costas Sábio pra LN cabelão Tô nem vendo o chat aqui, mano Vai que eu vou ver aqui Um sábio pra mim Vai morar pra mim, mano Meu time todo morrendo, velho Ih, tá equilibrado aí, fodeu Ah, corre Sai da base, mania Oh Cês tão no automático? O cara tão no automático aqui, ó Não mexe, não Ah, para Eita gapa Que fracasso Porra, Deus O papo estaleu é assado Ai, o monstro agora ficou bolado, hein Vai tá matando geral Caralho, ele matou os caras todinho que estavam ali em cima O cara é meu time, cara Ô monstro, dá um jeito nisso aí, caralho Tem cheio de boot no meu time, mano Olha lá Os caras ficam mexendo a... Os caras ficam mexendo a faquinha na base, mano Meu Deus Morri pra puta Os caras deixam a máquina ativada pra ficar na base, mano Até aqui, cara Negusou a máquina Ok, vamos fazer isso Foi um... Toma Olha os caras aqui na minha base, mano Pra ficar atelando eles aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Caralho Vai morrer, vai morrer, vai morrer Morreu um Morreu o outro Porra, nunca fiz um vídeo desse pro meu canal, cara Tava pensando lá no trabalho Porra, eu vou entrar na Vila S9 Vou ver um teste lá Vou entrar pra dar uma assada com a rapaziada Vou colocar a voz do mundo cantando um teste aqui Vai sair tua voz também, tu boladão, me xingando É... Vou botar... Gente, marquem ele no Facebook, hein Ih, não dá pra mudar de faca não Ih, não dá pra mudar de faca não Ih, olha lá Por que não dá pra mudar de faca? Ah, mó bronca ter que ficar jogando com essa faquinha horrorosa aqui Peraí, Fifi Ih, não passou Caraca, esse cara tá vindo com tudo aqui, filho Parece aquele batalhão lá, tá ligado? Te pegaram com tudo? É, mó, mano Agora mato um Mato um, desculpa, vem, vem, vem Morreu Falta um, cadê? Tá ali, ó Ah, tá de desert Onde pega esse desert aí, cara? Mato Aí, agora Sobrou reboot lá na base, ó O reboot só fica assim, ó Caraca Onde pega essa pistola aí, cara? Lá em cima, lá Caralho Longe pra caralho Tem que colocar essa parte do meu Kingo aí no... Tá aqui já Caralho, nem na caixa eu consigo subir Caralho O cara foi correr ali, rapaz Mas tomou uma na nuca Caralho Caralho Ele deu até mortal, mano Aí, pegou minha pistola, mano Tá atiração, mano Só tem uma só? Tem duas, uma em cada caixa Ele morrer, eu vou pegar dele Meu Deus Toma, Lua Lua Lua, aqui não tem sniper, Lua Salve, MTzão Caiu de bocão Caiu de bocão E olha lá Ganada! O inimigo está Keep fire on the wall Meu Deus, esse cara me deixou no ralfadão aqui já, mano Sai daqui, cara Pistola é vindo, né? Ah Não dá pra competir com 12 não Olha o cara ali no copo ali Ó Ó, é diferente Eu não tô zoando UFF Eu tô zoando no UFF, gente Tá todo mundo zoando junto Tem gente que entra pra zoar Não avisa nada Eu pelo menos comuniquei Vamos jogar e tal Tô gravando Entendeu? Não tô zoando no UFF de vocês É só uma salinha só que eu tô gravando aqui com vocês, gente Pelo amor de Deus, nada contra o que vocês fazem É, tá Sem levar pro... Pro coração É, sem levá-lo pro lado de trás Vai, piloto Mostra pra que tu vê o mundo, cara Caraca, minhas balas acabou, mano Salve pro meu clã Martinez O teu clã é um Martinez, cara? Por que você não tem clã, ô... Reveal O clã é... É o clã GM, isso aqui O último que entrou Saiu do clã, tá ligado? Aí depois tem que entrar de novo É que tem gente que... Que loga na review Youtube que loga na review Que não quer ser identificado Aí muda o nome E sai do clã Oxe, mas essa conta não é sua? Não, essa clã... Esse clã é da Z8, cara Ele não conhece um monte de review, gente Meu Deus É o... É o... É a conta que tem todas as armas do Crossfire Só quem é o YouTube oficial da Z8 que pode usar ela Tem a Pandora, tem a... A Elisa Que é isso, cara? Ele tá gravando o cara falando Quem sou eu? Quem sou eu? Pra discordar Nada demais Falei que ela tem uns... Fire in the hole Fire in the hole São partas de atributos OURA Tá Feliz eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá em São Paulo Super gente boa, cara Além de ser muito bonita também Claro Vem, monstro! Vem, monstro! Ah, calma aí, cara Deixa eu ver se você gosta Ih, pô Tá de escopeta Fudeu! Corre, corre, corre Escopeta não, cara Na cara não Que vai estagar o velório Pô, tem nego atirando em mim Opa, deixaram a escopeta aqui pra mim Ah, acabou o round, cara Quem tá negativo é viado, hein Pô, tem nego que morreu com a... Toma Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Opa, passei Peguei uma... A boca no meu pé, mano Vem, monstro 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 Meu Deus Ah, seu podre De leste, né? Beleza Vou pegar logo a Fifi pra tu Olha esse moleque da base, cara Olha esse moleque da base Olha isso Olha esses dois Você só faz vídeo só pra ir lá, não só? Oi? Você só faz vídeo só? Não, ué Eu trabalho também Faço sexo Faço um monte de coisa Eu também tô falando sério Ó, deixa a Luana fora disso Deixa a Luana fora disso Deixa a Luana fora disso Brota Aí Luana, tá falando de tu aqui Aproveita que ele mora aqui em São Gonçalo Pega ele, ó Tá falando mal de tu aqui, cara O tal de Luana aqui tá falando mal de tu, ó Falando que tu é mal gorda Toma, monstro Ah, e se eu fosse tu, não deixava não, hein, Luana Chamou de gorda Mais um round, hein Mais um round, hein Mais um round é campeão, hein Campeão do FF Caralho, é um monstro 30 barra 14, fiado Tá agitado, mano Tá agitado, mano Vou salvar esse replay aí Porra, da faquinha é esculacho, parceiro Caralho, me matou na faquinha Naaaa Vai ganhar salve, não Vai ganhar salve, não Vai ganhar salve, não Vai ganhar salve, não Olha os dois boots na base, mano Esse aí, o Tom e GR na base, ó Mata, tá os dois inativo lá Tem um aqui trocando tiro comigo Aí o cara vai de frente e morre no slash pra eles, ó hehehe vai morrer ó morreu tinha que ser o Luan tinha que ser o Luan morreu pros cara inativo hehehe vou achar a Fifi aqui daqui que eu acho a Fifi já acabou o round não vou achar ela não um Slash né dá um Slash no Luan cadê a Fifi ah não da pra achar não achei fudeu pra vocês agora hein um Slash no Luan ah Slash no Luan seu inutil porra demora meia hora pra achar Fifi me matando Slash encosta Luan, lado Luan lado Luan é um monstro mano esse moleque é um monstro mesmo abracha Fifi ae 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 ó o cara na minha costa aqui Fifi meu deus vem 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 na facinha de novo aqui ó Fifi vai tomar Fifizada caraca o moleque me atirando aqui olha isso cara olha isso mano nossa ae como que o nome do seu canal ou review review rafael martinez esse aqui ó porra piloto tu é piloto tu não é cara bora lá bora lá vem 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 vou logo com o socão vai aaa agora ganhamos hein positivo ta de óculos ih mané fudeu aaa mané eu to com o que? isso esse cara bonitão gostosão ai ó óh acabou é tetra caiu o jogo acabou oxa aqui ainda ta naaa caralho quase 20k mano deu 16 empurrado o jogo travou pra mim bem feito fiquei com esse então ó galera ó valeu ai pela partidinha o monstro ficou borrado já deixa o canal ai já não vou pegar e vou deixar aqui manda um abraço ai de novo ai o biauzão pro breno mago cabelão deve ser cheio de cabelão deve ser cheio de penteira na bunda né luan esse vacilão ai que me matou duas vezes no slash mtzão prog o snow piloto que não ta no ts japa play boyzim zeus cross e o rbt cadê o o coisa saiu cara o gel também cadê o monstro saiu da sala eu to meio descer mano porra monstro logo no final cara logo no final conecte do servidor valeu galera bom ff pra vocês ai desculpa a brincadeira desculpa qualquer coisa mais tarde o vídeo vai ta lá no no meu canal vou botar aqui pra vocês quem quiser assistir lá ta beleza eee